Bom dia, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje está frio para um caralho Então hoje estamos aqui, dia chuvoso, dia normal É 7 horas da manhã agora, não é 10 horas da noite Estou na minha garagem com a luz acesa Acendi a luzinha interna aqui do Jack, até ó Se eu apagar, olha como é que fica Piazada, está frio demais No meu iPhone aqui está falando que está 8 graus com sensação de 7 Onde eu moro é perto da represa do Passaúna, para quem conhece o Curitiba É um lugar que é mais gelado, deve estar uns 4, 5 graus de sensação aqui na minha casa Estou com um moletom aqui por baixo, estou com mais essa jaquetona aqui Japona para os curitibanos E está frio, hein Piazada? Me fizeram muitas perguntas aí, fiquei uns dias offline aí Estava resolvendo os problemas de saúde mesmo, os problemas pessoais Pretendo rodar hoje no incentivo da POP Mas... Me levou a pensar uma coisa Todas essas perguntas, esses mimimis, essas coisinhas Piazada, chegou a hora que a gente vai separar os meninos dos homens O joio do trigo Ou como eu gosto de falar dos meus grupos Quem é caveira de quem é Nutella Piazada Ninguém dirige Uber porque ama dirigir Todo mundo quer ganhar dinheiro Um ou outro diz que ama dirigir Mas é um aposentado, é um cara que faz isso como freelancer Eu dirijo isso aqui para ganhar dinheiro E quase todos os caras que vêm conversar comigo Estão fazendo isso aqui para ganhar dinheiro Ninguém gosta de dirigir não Ninguém gosta de ficar 10, 12 horas dentro de um carro Apertado com gente enchendo o saco Então Piazada Vou lançar uma série de vídeo Vou dedicar hoje o meu dia a fazer isso E o nosso vídeo vai ser Você é caveira ou você é Nutella? Caveira vai comprar um carrinho lá financiado Ou já tem o carrinho Vai se cadastrar na Uber, vai se ganhar e vai ganhar dinheiro Nutella vai ficar de choradeira Vai ficar de mimimi no posto Não vai ganhar dinheiro De quebra ainda vai ser assaltado Porque vai entrar na quebrada que nunca entrou na vida E vai se ferrar Beleza? Então nós vamos fazer uma série de vídeo Você é caveira ou você é Nutella? Beleza Piazada? Vou lançar hoje Eu podia fazer um vídeo grande Mas não gosto de vídeo grande Vão ser todos vídeos curtinhos De um minuto e pouco No máximo dois minutos Com uma única pergunta A vocês se responderem Façam a reflexão Respondam assim mesmo Se ficarem à verdade Respondam no comentário Sim ou não Ou respondam um outro comentário aí Uma outra coisa que você acha Que fez de você virar um caveira Uma pessoa apta a dirigir o Uber Numa cidade, numa metrópole Beleza? Tem gente que assiste meu canal Numa cidade que tem Uber Mas numa cidade pequena Aqui nós estamos falando de uma metrópole De Curitiba Curitiba e Grande Curitiba Se eu não me engano Tem mais 14 cidades Curitiba tem um milhão e pouco de habitantes A Grande Curitiba mais um milhão e pouco São quase 3 milhões de pessoas Tem mais de 30 mil motoristas e aplicativos Eu sou só um motorista falando E o meu grupo de WhatsApp Tem mais alguns motoristas só A gente é uma minoria Perto do mar de gente que é Uber Aqui em Curitiba Beleza? Então a série de vídeo vai ser você é caveira ou você é Nutella No final de vídeo como sempre vou dar aquele pediu like de vocês Se está gostando dos vídeos se inscrevam Se tem algum comentário comenta aí embaixo Tá bom, Pesada? E vamos aí Vamos descobrir se vocês são caveira ou Nutella Ah, disponibilizei meu WhatsApp aí Meu número aí embaixo Quem quiser falar comigo também direto Tem minha página do Face Tem tudo Beleza, Pesada? Se tiverem dúvidas é só me chamar E é isso aí Beleza? Então é uma pergunta que vai ficar pra vocês Você é caveira ou Nutella? Veja nos próximos vídeos Valeu, Pesada Tudo de bom